Os pegas de motos e carros somado ao volume alto do som automotivo trouxer reflexos para a região da Ubra, aqui em Cachoeira do Sul. Inclusive, o assunto já foi abordado aqui na TV Cachoeira. Na oportunidade, a colega Gabriela Belo mostrou como eram os finais de semana para quem mora no local. Depois de várias reclamações, o Ministério Público cobrou mudança no trecho e uma fiscalização mais presente no local. Entendendo que as algazarras estavam passando do ponto, a Secretaria de Obras decidiu colocar dois quebramolas na rua Martim Lutero. Além disso, também será proibido estacionar no local da uma da tarde até as sete horas da noite, nos feriados e finais de semana. O secretário de Obras e Autoridade no Trânsito, Marcos Carneiro, comentou que, infelizmente, a maioria paga pelos baderneiros que não possuem essa consciência. A gente foi acionado pelo Ministério Público para tomar uma solução para fazer aquela intervenção ali. A gente fez um estudo ali, o que a gente pensou em fazer e vai ser executado. A gente colocou mais dois quebramolas de 50, 50 metros ali e vamos botar o nosso pessoal do trânsito monitorando ali, porque tem muita queixa dos moradores. Tem até uma senhora que, ela que acionou o Ministério Público, porque ela tem um filho autista, e ela tem que tirar todos os sábados e domingo o filho de casa para... Porque o menino não consegue ficar em casa pelo barulho de motos. Eu mesmo, domingo, fui até o local lá, tinha pessoal fazendo pega de moto lá, então isso é inadmissível. Infelizmente, uns pagam pelos outros. A Prefeitura não quer ceifar o lazer de ninguém lá, mas a gente tem que tomar uma determinação, e essa foi a determinação que a gente tomou para fazer, dar uma sanada naquilo ali. Qualquer descumprimento das regras, ou até mesmo resistência dos condutores com a fiscalização, pode gerar uma multa e também remoção do veículo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.